A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A cada capítulo, uma nova aventura. O que o dia reserva para nossos personagens na Floresta Amazônica? Quero ajudar, Isabel. E eu também quero bem a menina. E aqui ela poderá melhorar muito. Que fique, vamos ajudá-la. Quem será estas horas? Ah, é o Rafael de Lúdia. Vamos subir, Rafa. O que é que te traz isso aqui tão cedo, Rafa? Teu pai está precisando de alguma coisa? Não, senhor. Obrigado. Bom dia, dona Deluxe. Bom dia. Veio procurar Isabel? Não, senhora. Olha, eu nem sabia que ela estava aqui. Pensei que tivesse voltado para casa na segunda-feira. Sim, eu fui levá-la e trouxe-a de volta no mesmo dia. Ela deve estar na escola conversando com a professora. Mas não é com ela que eu vim falar. Eu vim me despedir do seu Beto e da senhora também. Descobri que aqui não está me servindo mais. Ah, então volta para Rio Branco, para o armazém do teu tio. Não, senhor. O que eu podia fazer lá eu já fiz. Eu vou descendo. Não sei quanto tempo eu vou levar, mas se Deus quiser eu chego em Manaus. Tens algum emprego prometido por lá? Tenho não, dona. De lá, se Deus me ajudar, de um jeito ou de outro eu vou rumar para o sul. Tás com vontade de tentar a vida numa cidade grande. Já decidi que é de ser São Paulo. Quando estava na venda do meu tio, eu vi a gente que chegava contando que em São Paulo é um outro mundo. Que lá o camarada tendo saúde e vontade de trabalhar... Faz fortuna. É, eu sei. É o velho sonho. Como outros que ficam sabendo pelo rádio ou pelos jornais que Pelé ficou rico com o futebol. Que Zico está ganhando uma fortuna. E como sabem jogar uma bola, vão na esperança de se tornarem craques. Ficam sabendo apenas de meia dúzia que venceu. Não pensam nas centenas, milhares que continuam com o salário pequeno. Envelhecendo, sem aprender um ofício e quando a idade chega, não sabe como conseguir um emprego. Não vou nessa esperança boba que nem jogo de futebol, não. Se está querendo me desanimar, desista, seu Beto. Já pensei bastante e estou resolvido. Eu não vou desistir. Claro, claro. A vida é tua, Rafa. Eu só falei porque eu também tive esse sonho. Sufri frio em São Paulo. Passei fome no Rio de Janeiro e sei como é difícil, viu? Me desculpe, seu Beto. Mas só porque o senhor não se arrumou por lá, não pode estar dando conselho, não. Eu compreendo, Rafa. Quando alguém quer quebrar a cara, não adianta querer abrir os olhos. Se me der mal, não me importa. Eu ainda sou moço e posso muito bem recomeçar tudo. Não precisa se aborrecer, Rafa. A gente te quer bem e por isso o Beto está querendo te ajudar. Eu sei, dona Deluxe. Desculpe o mau jeito, seu Beto. Eu não queria lhe ofender, não. E não ofendeu, não, menino. Galinho, quando começa a cantar e arrepiar a Crista, quer mostrar que é dono do terreiro. Está certo, Rafa. Eu fracassei. Mas tu, se Deus quiser, há de vencer. Vamos torcer para que tu acerte. Olha aqui, não é muito, mas deve ajudar. Não vim pedir dinheiro não, seu Beto? Claro que não, mas se o Beto quer te ajudar... Vai debitar isso na conta de meu pai? Não, de jeito nenhum. É um presente. É muito, seu Beto. Aceite, por favor. Eu... eu fico envergonhado. Eu vou voltar, se Deus quiser. E rico ou pobre vinha falar com a gente. Obrigado, seu Beto. Ah, nada de agradecimento a esse menino. Me dê um abração. Agora eu vou chamar a Isabel. Tu naturalmente não irás partir sem se despedir dela, não é mesmo? Então, se me dá licença, eu vou me encontrar com ela. Está à vontade, Rafa. É que namorados gostam de estar a sós. A gente não tem mais nada. Poupagem. Tu gostas dela e ela ainda te quer. Está bem. E como eu não vou voltar aqui, mais uma vez adeus. Não será adeus. Até breve, Rafael. Então, tu tinha coragem de se mandar sem ao menos falar comigo? Achei que era melhor. Melhor para quem? Ou será que tu não acredita que eu sou tua amiga? Eu sei disso, Isabel. Mas para mim, que quero mais, só amizade não chega. Eu te gosto, Rafa. Mas agora o Luiz se meteu entre os nossos caminhos. Ele foi como essas tranqueiras que vão se formando nos rios. Um toco de pau se enrosca num galho, depois outro, vão se juntando, enredando e deformar um balcedo que vai de bubuia. Tu está comparando um moço com um aguapé que atrapalhou o rio de nossa vida? E não foi? Ele chegou ferido, muito doente. Eu sei. Mas foi prendendo tua mãe, enliou teu pai e tu acabou também presa nele. Eu não estou presa, Rafa. Por que não confessa que gosta dele, hein? Mas eu já disse que gosto, mas não deve ser esse gostar que tu está pensando. Está vendo? Tu já não diz que não é, mas que não deve ser. Tu tem dúvida, Isabel. Ele também me falou que tu está misturando tudo. Já não sabe direito o que quer, mas que isso passa. Sim, deve passar. Eu quero que passe, vai passar. E tu acha que eu devo ficar no barranco assistindo? Esperando que tudo apodreça e que o rio leve de cambulhada como os outros lixos? O rio trouxe ele. O rio vai levar um dia. Mas isso demora. Eu agora estou aqui, longe dele, Rafa. Por que tu não tem um pouco mais de paciência? Até quando? Então, eu tenho certeza. Eu vim para ficar três meses. Nesse tempo... Muita coisa pode acontecer. É melhor mesmo que eu me vá, Isabel. Mas tu me escreve. Para quê? Para eu saber de ti e te respondo. Um estranho vai ler o que eu te escrever? Vai ouvir o que tu quiser mandar me dizer? Bom, hoje mesmo eu vou começar os estudos. A Adlourde diz que logo eu posso ler. E se ainda não estiver escrevendo, eu peço para ela. Os aguapé logo são levados. Não esse. Veja, Isabel. Que adianta tu estar aqui. Veja, ele está chegando. Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem. Eu não sei o que ele veio fazer aqui, Rafa. Mas não deve ser por mim, não. Que outra coisa ele havia de vir fazer? Não sei. Talvez negócio com o seu Beto. Ele vai indo mesmo para o barracão. Mas deve ser porque me viu aqui contigo. Eu acho bom que não venha te falar. Pelo menos enquanto eu estou aqui. Ele está falando com a Adlourde. É bem possível que tenha vindo trazer recado do meu pai ou da minha mãe. De certo convenceu teu pai para mandar te buscar. Aí ele não ia se meter na minha vida. Desse sujeito eu espero tudo. Se veio falar com a Isabel não podia ter escolhido o pior momento. E ela e o Rafael... Já vi os dois, senhor. Mas descansa. Eu ouvi falar com o Beto e quis o acaso que chegasse no momento impróprio. O rapaz não vai acreditar em simples coincidências. Seja como for, ele já tomou uma decisão. Vai partir. Para onde? Para a sua terra, seu Luiz. Disse que vai fazer tudo para chegar em São Paulo. E quando chegar lá, será mais um baiano entre os muitos que lá vivem. Ele tinha me falado que iria partir. Eu sei que fosse apenas ameaça. Não, não é não. Já se despediu do Beto, de mim. Se a Isabel não conseguir fazer com que ele desista, ninguém mais. Beto tentou dar-lhe conselhos. Respondeu malcriadamente. Bom, olha, se veio falar com o Beto, pode subir. Ele está falando com o seu Martins, mas é apenas para retardar a partida do Raff. Obrigado, senhor. E com licença. Oi, Beto. Olá, Luiz. Já conhecia o Martins? Não, ainda não. Prazer, senhor. Se veio me falar, logo poderei te atender. Não, não, não tenho pressa, Beto. Subi para lhe pedir um favor. Desejava escrever uma carta. Pode me prestar papel? Ah, sim, sim. Olha, ali naquela mesa tem tudo o que precisa. Esteja à vontade. Ah, sim. Muito obrigado. Antes que me vá, Isabel, eu tenho uma coisa para te dizer. Esteja onde estiver, bem ou mal de vida, eu não me esquecerei de ti. Eu também não vou te esquecer, Rafa. Quer me dar um abraço de despedida? Mas aqui, todos podem ver. E isso importa? Ou será que tem medo que Luiz veja? Eu não estou pensando nele. E veja. Foi o nosso primeiro beijo. E fique sabendo que é a primeira vez que eu beijo um homem na boca. Pena que seja o primeiro e último. Que seu Martins já vem vindo. Então tu vai mesmo? Eu sei o que quero, Isabel. E já me decidi. Então vá. Seu bobo, seu medo. Adeus, Rafa. Adeus, Isabel. Adeus. O que você tem aqui, Luiz? Quem é que entende? Ainda bem que eu vou partir. É, desculpe, seu Martins, se eu estou atrasando a sua viagem. Não tem nada não, seu Rafa. Eu vou desamarrar a canoa. Tá certo. Olha, é melhor o senhor subir aqui que depois eu empurro a canoa para a água. Tá certo. Obrigado, então. Olha, pode deixar, seu Martins, que eu vou remar, tá? Um momento, rapaz. O que mais quer ser infeliz? Por que não me deixa em paz? Um instante apenas, senhor. Eu quero falar com o Ticato. Não acha que a gente já disse tudo o que tinha para dizer? Você está mesmo decidido a partir, né? Eu lamento. O que dependia de mim, eu já fiz. Eu vou acertar com o Beto e irei ficar afastado. Agora já é tarde, moço. Dona Deluso me falou que você vai para São Paulo. Se Deus me ajudar, eu chego lá. Eu gostaria que ficasse. Às vezes que você é teimoso, você gosta de criaturas assim, firmes em suas decisões. Gostaria de ajudá-lo. Moço, não me ofereça dinheiro se não quer ficar estendido sangrando aí na areia. Não, eu não faria isso. Sei que você não aceita favores, principalmente meus, não? Mas eu... Pode me chamar de sem vergonha, de cínico, do que quiser. Mas queria que me prestasse um favor. O que mais quer de mim, Luiz? Sabe o que é, Rafa? Eu tenho uma grande amiga em São Paulo. Ela esteve aqui, a Andréia. Não sei se você a conheceu. Eu vi de longe, e daí? Ela me emprestou um dinheiro. Eu quero pagar. Mas não sei como enviar o dinheiro. As cidades onde existem bancos, estão perto, né? Diga longe o que é que eu faço. Bom, se puder, quando chegar em São Paulo, eu pediria que levasse este envelope a ela. Aí vai uma ordem de pagamento para um banco onde tenho conta. Eu vou para uma cidade que eu não conheço, Luiz. Além do endereço, tem o telefone, Rafa. Se não puder ou não quiser ir vê-la, telefone. Ela irá ao seu encontro. Será um grande favor que te ficarei devendo. É o cúmulo. Com tanta gente que viaja, que passa por aqui, por que tem que ser logo eu? Porque eu não conheço os outros. E confio em você. E então, vai me negar esse favor? Tu deve ser mesmo ruim da cabeça, Luiz. E eu já perdi muito tempo. Me dá essa porcaria desse envelope. Mas se eu perder, depois não me culpem. Se perder, vá lá. Eu estou disposto a correr esse risco. Qual? Tu é um demente mesmo. Adeus. Felicidades, Rafa. Ah, nosso inferno. Estou de volta, Beto. E se pudermos conversar... Ah, tu não tem cabeça mesmo. Eu e o Dilúdi estávamos aqui esperando o desfecho, sabe? Rafa que chegou a agredir o Beto com palavras, eu não sei como não atacou o senhor. Parece que, além de tudo, ainda sente prazer em provocar o rapaz. Dizem que Deus protege as crianças e os bêbados. Eu acrescento. E os loucos também. O que é que tinha pra falar com ele? Eu fui pedir um favor. Pedi um favor? É. Tentei convencê-lo a ficar. Seu marido deu-lhe conselhos. Nada adianta. Nada nada. Na mesa onde estava escrevendo, vi Isabel beijando. Isabel? Ela que é tão ingênua. Dona, essas coisas ninguém precisa ensinar. O instinto age mais depressa. Bem, se nada o prendeu, é sinal de que ele quer mesmo chegar a São Paulo. Ah, disso ninguém duvida. E com a determinação que tem, vai chegar. Então, já que ele vai mesmo, fui lhe pedir que me entregasse uma carta para Andréia. Mas é o maior disparate que eu já ouvi. Por que fazer isso se podia mandar pelo correio? Pelo correio não iria adiantar. Essa carta é importante, quero que ele entregue pessoalmente. E a gente pode saber por que essa carta é tão importante que só pode ir de mão própria? Claro que sim. Eu explico. Na floresta selvagem, todo dia, a vida e a morte travam um duelo. Quem vai sobreviver? Tenha coragem. Não deixe de seguir esta aventura pelos caminhos misteriosos de Poronga, Terçado e Coragem A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel 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 Uma novela original de Amaral Gurgel